E agora vamos falar da ONU com o Filipe Vasconcelos Romão. Filipe, muito bom dia, numa altura em que está a acontecer a reunião magna à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. No meio de tantos conflitos, Israel, Líbano, a Ucrânia, até mesmo o Sudão, às vezes apetece perguntar, a ONU ainda serve para alguma coisa? Bem, Aurélio, eu julgo que a grande pergunta é, alguma vez a ONU serviu para alguma coisa? Porque quando nós olhamos para a história das Nações Unidas, apesar de ser uma organização com objetivos absolutamente nobres e de grande utilidade do ponto de vista racional para a política internacional, aquilo que nós constatamos é que houve talvez curto, ou então um curto período de espaço de tempo, em que as Nações Unidas conseguiram ter alguma ação política e algum impacto a nível global. E esse período foi justamente no final da Guerra Fria, foi o período da Operação Tempestade do Deserto, foi o período, a partir de 1992, quando Butros Butros Gali também propôs uma nova agenda para as Nações Unidas, propôs que as Nações Unidas tivessem um papel central na política internacional. Agora, rapidamente, o que nós percebemos é que nos anos 90 talvez tenham constituído uma exceção e os anos 2000 representaram, e sobretudo agora, nesta segunda década dos anos 2000, um regresso puro à Guerra Fria, até momentos mais dramáticos do que aqueles que se viveram em determinados instantes, ou momentos ou anos da própria Guerra Fria, no sentido literal do termo. Portanto, cada vez que se dá um reforço do realismo, da luta entre grandes potências, um regresso da guerra, claramente as Nações Unidas acabam por perder protagonismo e entrar em crise. Portanto, na prática, apesar de termos um secretário-geral das Nações Unidas, como António Paterres, que é um homem que tem de feito uma tentativa muito clara de conceptualizar em torno da importância das Nações Unidas, da paz, das organizações internacionais, do multilateralismo, apesar de todo o brilhantismo de Paterres, o facto é que lhe coube viver um tempo muito difícil para a organização, porque é um tempo, claramente, de regresso da Guerra Fria, e as Nações Unidas, quando foram construídas e pensadas, sobretudo por Roosevelt, não foram pensadas para aquilo que foi, o cenário posterior, e o cenário posterior à Segunda Guerra Mundial, que acabou por obrigar a adaptar a organização, a uma organização realista e com consciência de segurança que, sistematicamente, congele e bloqueia todas as suas opções. Filipe, uma resposta rápida. A impotência da ONU é, portanto, patente. Vê futuro para esta organização no contexto atual? As Nações Unidas não vão acabar. Portanto, isso do ponto de vista formal, do ponto de vista prático também, as Nações Unidas não vão acabar. Pode haver uma alternativa para as Nações Unidas, que é focar-se em problemas mais distantes do realismo político, da política no sentido mais duro do termo, e para umas Nações Unidas focadas na questão ambiental, na questão das alterações climáticas, na questão do combate à fome. Diríamos que não são propriamente as prioridades, uma vez que há agências que também têm essa função, mas não são propriamente as prioridades iniciais da organização, quando foi programada, projetada pela administração Roosevelt no final da Segunda Guerra Mundial, ou na segunda metade da Segunda Guerra Mundial, mas pode ser uma espécie de tábua de salvação para o multilateralismo que elas representam, uma vez que, do ponto de vista do realismo político, a sua ação nota-se sistematicamente está limitada, e, de resto, este é um aspecto, um ponto histórico. Aí está a chamada para o Filipe embarcar. De qualquer modo, muito obrigado, Filipe. Boa viagem. Voltamos a falar na próxima semana.